A paz igreja, que privilégio mais uma vez trazer para você a palavra de Deus, a palavra a seu tempo para você durante esse tempo, seja o que for que você estiver passando, Deus sabe tudo isso, mesmo que você ache que é mais um na multidão, será que Deus me dá uma atenção especial? Sim, Jesus disse que o Pai sabe do número de cabelos da nossa cabeça. Este é um detalhe muito íntimo sobre nós, amém? Ele se importa com você e se importa com o que você está passando, é amor. E nem podemos imaginar esse tipo de amor, porque o nosso amor é muito geral, o nosso amor por uma pessoa é por causa daquilo que ela faz por nós, mas não por causa do amor incondicional muitas vezes, amém? Estamos aprendendo a amar com amor incondicional, mas o amor de Deus por você é incondicional, ele dá atenção para todos os detalhes da sua vida, por isso não tem mais. Quando ele disse isso, tinha muitos ao seu redor, que eram pessoas que não tinham comunhão com Deus, que não estavam caminhando com Deus, fora os seus discípulos que estavam aprendendo a andar com Deus. Mas mesmo assim, ele disse para eles, o vosso Pai que cuida das aves do céu, ele sabe o que você está sofrendo, ele sabe os números de cabelo da sua cabeça e não sabeis que tendes mais valor do que todas as aves do céu? Que Deus alimenta, amém? E também disse assim, nem Salomão, que foi o homem mais rico da história, ele disse, nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como um destes lírios, uma dessas ervas, e ele disse, se Deus veste as ervas do campo que hoje existem, mas amanhã são lançadas no forno, muito mais ele vos vestirá. Pense nisso, ele comparou Salomão com a erva e disse, a glória daquele lírio, a glória que Deus deu, é maior do que a glória de Salomão. Mas continua dizendo, mas Deus cuida de vós mais do que o lírio, que é maior do que a glória de Salomão. Amém? Então, muito mais, Deus vai cuidar de você. Glória a Deus. Eu creio que estamos chegando numa estação onde estamos vendo as coisas acontecerem no mundo inteiro que estão gritando escassez. escassez, sabe, recessão. E por isso, o povo de Deus está preocupado, ansioso, perturbado com aquilo que estamos vendo. Isso nos mostra que estamos passando muito tempo na mídia social, ouvindo noticiários, preocupados com as coisas do mundo, em vez de passar tempo com a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus é o único lugar onde encontramos a fé. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da Palavra de Deus. Não existe fé em outro lugar. Sabe, se a fé vem pelo ouvir e o ouvir da Palavra de Deus, então o medo vem pelo ouvir e o ouvir das Palavras do homem. Amém? E este medo, sabe, este medo, este medo é uma armadilha, este medo vai trazer coisas ruins para você. E de fato, no livro de Jó diz, aquilo que eu temia me sobreveio. Então, medo não deve participar da vida de um filho de Deus. Amém? E Deus não quer que você viva com medo. Por isso, quando um anjo aparecia para algum servo de Deus, uma serva de Deus, a Palavra do anjo era sempre, primeiramente, não ter mais. E a expressão favorita de Jesus também era, principalmente quando falava com os discípulos, não ter mais. Sou eu, não tenho medo. E ele sempre falava isso, certo? Muitas vezes, não ter mais. E como? Como viver sem medo, vendo o que está acontecendo no mundo inteiro? Podemos? Ouvindo a voz de Deus. Sabe, se você está deprimido e você está ansioso e preocupado, amém? Você acorda, no meio da noite, você fica pensando o que vai acontecer. E você fica, então, pensando com todo, sabe, tipo de medo que vai te assolando, nas horas da noite, especialmente, e depois fica deprimido. A única forma de sair disso é ouvir até sair disso. E a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela Palavra de Deus. E essa Palavra de Deus, já falamos disso em outra mensagem, e te mostramos que esta fé vem pelo ouvir e o ouvir da Palavra de Deus, mas os versos anteriores a estes diz como ouvirão se não há quem pregue. Encontre um pregador cujas palavras, você sabe, são do Evangelho, são cristocêntricas e centrada na graça, porque esta é a Palavra da Nova Aliança, amém? E quando você ouvir isso, você vai ver que, de repente, a fé começa a jorrar, amém? A cura brota rapidamente. Você vai ver que, aquele medo, sabe, aquele medo, você vai procurar, como a Bíblia diz, você procura o inimigo, mas você não vai mais encontrá-lo. De repente, vai embora, sem você focar nisso. Olha, o jeito de acabar com trevas em um quarto não é amaldiçoando as trevas, não é brigando com as trevas, mas é acendendo a luz, amém? Escute a Palavra de Deus, amém? Escute pregações ungidas da Palavra de Deus. Sabe, eu fiz que as minhas mensagens, milhares delas, por todos estes 15 anos de mensagens, amém, centradas na graça, centradas em Jesus, todas elas disponíveis online, para todos que são parceiros do Evangelho e para todos que acessam josephrins.com, amém? E você pode fazer o download também do nosso app e vai ter milhares de mensagens lá para toda a sua vida. E nós temos recebido também muitos testemunhos de pessoas cujas vidas foram transformadas, casamentos também, pessoas curadas, milagres sobrenaturais na área das finanças e muita restauração, especialmente na área de andar com Deus e ver Deus como Ele é pela primeira vez, um Deus de amor, amém? Então, você não pode ter todas essas visões de Deus, não pode ter toda essa perspectiva e sabedoria sem ficar ouvindo mensagens ungidas, amém? E a fé vem assim no contexto de um pregador que prega a Palavra, amém? Se olharmos para a Bíblia, a Palavra de Deus e nós olharmos para o homem mais rico, o homem mais milionário da história e já falamos que nós não estamos falando do amor ao dinheiro ou as riquezas, porque tem muita gente que pode ter muito dinheiro e ainda ser pobre, amém? Ser rico financeiramente e ter acúmulo de bens e ainda ser uma pessoa pobre, por quê? Porque não tem Deus, porque não tem, sabe, uma família abençoada e não tem relacionamentos saudáveis. As pessoas sempre falam mal de você e a pessoa só tem muito dinheiro. É como se a pessoa que termina a sua vida com mais dinheiro, com mais possessão de bens, vai ganhar a corrida, não, amigo? Sabe, isto é um grande desperdício da vida, sabe, para gozar da vida. É importante para nós que primeiramente, sabe, saibamos verdadeiramente quem Deus é, não quem você é. Alguns dizem, sabe, você tem que se conhecer. É o princípio do conhecimento, não é saber quem é o Senhor. O Deus que nos ama e quando o conhecemos, nos conhecemos. Como a Bíblia diz, como Jesus é. Assim somos nós neste mundo. Quando olhamos para o homem mais rico da história, Salomão, amém, nós vemos que quando ele era ainda jovem e ele tinha uma grande missão, o seu pai Davi tinha morrido e Deus apareceu para ele em um sonho e Deus disse, pede, o que queres que eu te dê? E Salomão disse assim, a teu servo, pois, dá um coração entendido, para julgar a teu povo, para que prudentemente dissina entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este de ter o tão grande povo. E esta palavra apareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. A palavra apareceu boa. Esta declaração aqui nos fala que Deus se agrada daqueles que pedem sabedoria para ele. Amém? O Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E esta palavra ainda vai agradá-lo hoje. Quando você pede sabedoria para Deus, a Bíblia diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Eu acho que muitas pessoas não pedem porque não acham que tem falta de sabedoria. Acham que sabem. Eu sei, eu sei, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei, me deixe em paz. Mas a Bíblia diz que aqueles que tem falta de sabedoria devem pedir para Deus. Amém? E a Bíblia diz que Deus vai dar. Sem nenhuma dúvida, não? Fique com dúvida de que Deus vai dar. E continua dizendo, mas peça com fé, não duvidando. Porque o que duvida é como as ondas do mar jogadas de um lado para o outro. No contexto de, se alguém pedir para Deus por sabedoria, Deus definitivamente vai dar. Não duvide. Amém? Essa oração ele responde. E o que é sabedoria de dar, sabedoria divina? Não a sabedoria do mundo. A Bíblia é muito clara em Tiago. Diz que tem a sabedoria do alto e tem uma sabedoria que é sensual e tem uma sabedoria que é também carnal. Mas a Bíblia diz que a sabedoria do alto é pura, pacífica, gentil, ensinável. É a sabedoria de Deus e é a sabedoria que dá sucesso. Para sua vida, para todas as áreas da sua vida. A Bíblia diz, em Provérbios capítulo 3, fala que a sabedoria tem duas mãos. A sabedoria é personificada como uma mulher com duas mãos. E diz, vida longa de dias está na sua mão direita e na esquerda riquezas e honra. Perceba? A mão direita é sempre a mão que é mais prominente. A maioria usa a mão direita. Então, vida longa está na sua mão direita, é a prioridade. Você concorda que saúde, plenitude, amém, paz e longevidade são prioridades, amém? Não riquezas, porque está na sua mão esquerda. Mas olha o que ela dá. O que a sabedoria dá. Na sua mão direita, vida longa. E na sua esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias. Caminhos de delícias. Noum, em hebraico, o que quer dizer o seguinte. É algo prazeroso. E todas as suas veredas de paz, shalom. Então, primeiramente, a sabedoria te dá vida longa. Isso é saúde. E depois, então, te dá riquezas. Te dá também honra, prestígio. Amém? Os caminhos são de delícias. Então, te dá prazer. E todas as suas veredas são de shalom. Ela te dá shalom, paz. Glória a Deus. Te dá quando você abraça a sabedoria. Como diz mais tarde aqui. Abraça a sabedoria. Quando a abraça, o que acontece? Quando abraça a esposa. As suas mãos vão pra trás de você, te segurando, certo? Amém? E você tem todas as bênçãos das suas mãos. Mas você não busca riquezas que estão em uma mão. E nem a saúde que está na outra mão. Você busca a sabedoria. A sabedoria de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor se agradou dessa oração. O pedido de Salomão por sabedoria que Deus deu pra ele. Aquilo que ele não tinha pedido pra Deus. E disse-lhe, Deus, porquanto pediste isso e não pediste para ti muitos dias. Nem pediste para ti riquezas. Nem pediste a vida de teus inimigos. Mas pediste para ti entendimento para discernir-lhes o que é justo. Ele disse, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido. Que antes de ti igual não ouve. E depois de ti igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei. Assim riquezas como glória. Viu isso? É como está em Provérbios 3 que lemos agora. Riquezas e honra na sua mão esquerda. Amém? E Deus disse, até o que não pediste te dei. Assim riquezas como glória. Que vem com a sabedoria. De modo que não haverá um igual entre os reis. Por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos. Guardando os meus estatutos e os meus mandamentos. Como andou Davi teu pai. Também prolongarei os teus dias. Mas perceba, isso também vem com... Sabe, uma... Isso aqui veio com uma condição. Escute, nós já falamos que... Deus disse, eu te dei também o que não pediste. De riquezas e honra. Ele não pediu isso. Ele pediu sabedoria. Mas com a sabedoria vem riquezas e honras. E Deus disse, eu te dei. Certo? Eu te dei o quê? Ambos riquezas e honra. A mão esquerda. Certo? É a mão esquerda que lemos agora. Mas olha, a mão direita não foi dada ainda. Deus disse, eu te dei. Riquezas e honras eu te dei. Naquela noite. Quando Deus apareceu para ele num sonho. Amém? E falou, pede-me o que queres. Naquela noite ele pediu sabedoria. E Deus deu para ele riquezas e honra. Amém? Foi o começo daquilo. Glória a Deus. Mas perceba que Deus não tinha dado para ele ainda a mão direita. A mão direita foi dada com uma condição. Amém? Um requisito. E sendares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, comandou Davi teu pai. Também prolongarei os teus dias. Viu que a vida longa veio. Saúde e vida longa vem com a mão direita. Infelizmente sabemos que Salomão não viveu muito. Salomão, na verdade, começou bem. Ele prosperou e se tornou o homem mais rico. Não só rei, mas o homem mais rico da história. Se olhar para a sua riqueza em termos de valores de hoje, ele seria o primeiro trilionário da história. Porque todas as medidas e quantidades que são mencionadas na Bíblia, que vieram até o seu reino, ok? Ele seria o primeiro trilionário. Olha, ele teve riquezas e honra, mas ele não viveu uma vida longa. Percebeu? Por quê? Porque ele se desviou dos mandamentos do Senhor. Ele se desviou da palavra de Deus. E Deus disse, se guardares os meus mandamentos, eu vou prolongar os teus dias. Isso era a condição. Amém? Guardar os mandamentos. O que Salomão não fez. Mais tarde, ele casou com muitas, muitas mulheres. Mulheres estrangeiras. E com elas vieram os seus ídolos e deuses. E a Bíblia diz, coração de Salomão. E lembre-se que Salomão pediu para Deus um coração entendido. E no hebraico, a expressão coração entendido é, na verdade, um coração que ouve. Esse coração, mais tarde as mulheres, porque ele amava as suas mulheres, as mulheres estrangeiras, as mulheres desviaram o coração dele de Deus. E foi assim que tudo começou. A sua bênção começou com o coração. Amém? Ele pediu isso para Deus até o servo, pois, dar um coração entendido. Essa palavra entendido é a palavra que ouve. Coração que ouve. Amém? Para julgar o teu povo, para discernir entre o bem e o mal. Olha, ele pediu para Deus sabedoria, mas sabedoria no sentido de um coração entendido ou que ouve. No hebraico, Shemai é usado aqui um coração que ouve. Até na Septuaginta, a versão grega deste verso diz que a palavra aqui, na verdade, é ouvir, que ouve. Amém? E foi aí que Salomão, então, se desviou. Mais tarde, na sua vida, ele, na verdade, começou a adorar ídolos. Começou a se afastar de adorar a Deus, o Deus verdadeiro. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele se desviou. Isso nos mostra algo, igreja, que a sabedoria é uma pessoa, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Se olhar para 1 Coríntios 1, 30, a Bíblia diz, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação ou santidade e redenção. Isso quer dizer que não é o seu esforço ou suas obras. Aqui está dizendo que é Deus quem faz para que você esteja em Cristo Jesus. E Cristo Jesus foi feito por Deus para todos nós. Você pode falar para você, Cristo foi feito por mim, sabedoria? Amém? Antes de aconselhar alguém, eu sempre falo isso quase sussurrando, eu faço essa confissão de fé. Cristo foi feito sabedoria. Cristo é a minha sabedoria. Como eu falo, Jesus é a minha justiça? Amém? Jesus é a minha sabedoria. E Salomão fez assim. Sabe, mas tarde na sua vida, ele se rebelou contra Deus. Como? Ele se desviou do Senhor. E o Senhor era a sua sabedoria. Então, sabedoria não é algo que está na mente, no coração e está lá para sempre. Não, você pode perdê-la. Por quê? Porque ela é uma pessoa e quando você se desvia do Senhor, amém? Você se desvia da sabedoria. Eu fico maravilhado quando eu vejo como Salomão, sabe, era tão sábio e a Bíblia diz que ele era mais sábio do que todos os sábios do Oriente. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior que a sabedoria de todos os do Oriente e de toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens. E do que Etã, Esdraíta e Irmã e Calcó e Darda, se você estudar, esses homens, você vai ver que muitos deles eram da época do seu pai Davi e eram mais sábios ali. E de fato, estavam ligados à adoração. Amém? E também você vai ver salmos de Etã, o Esdraíta, Irmã, também era um ministro de louvor e Calcó, que quer dizer a dança. E todos esses eram os homens mais sábios dos dias de Salomão. E correu o seu nome por todas as nações em redor. E a Bíblia diz que ele disse 3.000 provérbios e foram seus cânticos 1.005. Imagina, você é um compositor e você escreveu 1.005 canções. Amém? A sua sabedoria era de muitas formas, era diversificada em muitas, muitas áreas. Amém? Quando Deus te dá sabedoria, não é só para fazer dinheiro. Amém? Riquezas e honra foram prometidas por ele. Olha, riquezas e honra, se fossem coisas que Deus não quer que tenhamos, ele não teria dado a Salomão e não diria que na mão esquerda da sabedoria tem riqueza e honra. Ok, só um detalhe para nós falarmos sobre como alguns pregam e falam que as riquezas vão te destruir. E é verdade. Se o seu maior desejo é só ser rico, você vai ser atingido por muitas aflições. A Bíblia diz. Amém? Não queremos somente ser ricos nessa área, como diz a palavra de Deus. Queremos ser ricos como se fosse o nosso desejo maior. E essa riqueza é somente numa área, dinheiro. Mas Deus quer te dar riquezas e honra. Isso inclui dinheiro também. Amém? Mas também todas as áreas da vida. Você vai prosperar nos relacionamentos com o cônjuge, com seus filhos e com todos ao seu redor. Amém? Glória a Deus. É o desejo de Deus para todos nós. E por isso ele deu, sabe, toda essa sabedoria para Salomão. Amém? Para Salomão colocar tudo isso no livro de Provérbios. E o livro de Provérbios é dividido em 31 capítulos. Por quê? Bem, eu creio que Deus quer que possamos ouvir, sabe, naquele dia em particular, seja o dia 5 de novembro ou no dia 5 de dezembro ou dia 10 de dezembro, certo? Nós podemos ir até, sabe, o décimo capítulo e começar lendo o décimo capítulo. E você vai ver que todo mês naquele dia 10, o décimo capítulo vai falar de forma diferente. Com todos os versos, você vai procurar aquele verso que vai até pular em você. O verso que vai até te prender, certo? E vai dizer, olha para mim, me estude. Este é o verso para você naquele dia. Ele vai brilhar como aquele urinho e tomim dos sacerdotes. No templo, a palavra que brilhava era a palavra de direção de Deus. A sabedoria. Amém? Então estude, sabe, o dia correspondente, os 31 dias de certos meses. Muitos meses tem 31 dias, senão você lê duas vezes ou... Amém? Você pode ler mais se quiser. Amém? Mas se você fizer isso, eu creio que Deus planejou para o homem moderno que vive com 31 dias no mês. Amém? Para o homem estudar e descobrir a sabedoria. Para aquele dia em particular e todo dia do mês, você vai ver sabedoria para aquele dia. Glória a Deus. Pode ensinar para os seus filhos essas verdades. Amém? Leia para eles o capítulo correspondente e pergunte a eles, certo? Eu vou ler este capítulo. Eu fiz isso com o Justin também. E você vai me falar aquilo que fala com você. É um exercício muito interessante. Amém? Você vai ver que eles vão falar, isso aqui falou comigo, aquilo falou comigo. Isso aqui falou comigo. E você pergunta, por que falou contigo? E você vai ver que o mesmo capítulo, no mês seguinte, vai ser diferente. Amém? Um verso diferente vai falar com eles. E não é incrível que Deus planejou isso para nós? E outra forma de obter sabedoria é meditar na palavra de Deus. Amém? A palavra que você ouve, como você está ouvindo essa mensagem agora, pegue aquilo que falou com você, essa parte especial e medite nisso. Pegue o verso que fala contigo. Amém? Aquilo que brilha para você. E então, medite naquele verso, memorize o verso e comece a meditar nele. Sabe, Salomão pediu para Deus sabedoria, que era um coração que ouve, como ouvimos. Amém? E ele disse para que eu possa discernir. Este é um outro rio de sabedoria. Sabedoria tem muitos rios. Tem, no hebraico, a palavra Hakam para sabedoria. E, às vezes, no nosso idioma, não diferenciam. Certo, falam sabedoria para quase tudo. Mas a palavra principal é Hakam. Mas tem outro rio de sabedoria, de Deus, chamado, sabe, Bin. E também tem Madá. E também tem Yadá. Madá e Yadá são o mesmo. E também tem a palavra Saquel. Amém? E se olhar para aquilo que Salomão pediu, ele pediu a Deus um coração entendido para julgar o povo. E a expressão julgar o povo ali, certo, fala de um bom julgamento. Certo, como a história daquelas duas mulheres que foram disputando acerca de um bebê. Certo? E ele queria chegar a uma decisão justa. Amém? E então, finalmente, dar para aquela mulher certa o seu filho. E era assim que ele julgava o seu povo. Não de uma forma negativa para condenar o povo, ok? E ele pediu para Deus um coração entendido para julgar o povo. E mostra que ele não era egoísta. E, de fato, ele disse para Deus, se você ler a outra parte da sua oração, ele disse, eu sou como um menino. E naquela época ele era bem jovem. E ele disse, eu sou como um menino. Eu não sei como entrar ou como sair. Olha, Deus dá sabedoria para os humildes e não para os soberbos. De fato, nem vai pedir para Deus, nem vai ler o livro de provérbios, se a pessoa acha que ela consegue, que ela está no controle. Certo? Ela diz, eu não tenho que ler o livro de provérbios. Eu não tenho que escutar nenhuma mensagem. Eu não preciso pedir para Deus sabedoria. Sabedoria tem que ser humilde para pedir sabedoria de Deus. E, por isso, todo dia, eu peço sabedoria a Deus. Todo dia. Amém? Eu peço a Deus para me dar, para me conceder o entendimento e o conhecimento e saber como. Amém? Durante todos esses anos que eu já vivi. Amém? Eu ainda acho que eu sou um menino quando se trata das coisas de Deus. Quando se trata até de pregar e ensinar e tudo mais. Eu peço a Deus sabedoria e fico desesperado. Amém? Me peço a Deus e tenho uma sensação de necessidade. Deus tem que falar comigo. Deus não vai me dar sua sabedoria. Então, o que eu vou te dar? Amém? Seja qual for a sua profissão, o tipo de trabalho que você faz ou ministério que exerce, peça a Deus sabedoria. Deus tem sabedoria para te dar sucesso nesta área. Olha, perceba. A Bíblia diz que aquela palavra apareceu boa aos olhos do Senhor. E, se você continuar lendo, veja, a primeira coisa que Salomão fez foi um sinal de que ele tinha recebido sabedoria. No verso 15, acordou Salomão e eis que era sonho. E indo a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor. Viu? A primeira coisa que ele fez foi se pôr diante da arca do Senhor. E sacrificou o holocausto e preparou sacrifícios pacíficos e fez banquete a todos os seus servos. Você viu a primeira coisa que ele fez quando acordou, depois de receber sabedoria de Deus. Depois de receber um coração entendido. Amém? A primeira coisa foi buscar a presença do Senhor. Buscar o Senhor Jesus Cristo. É por isso que homens sábios vão sempre buscá-lo. Como os sábios do Oriente que foram ver o bebê Jesus. Até hoje, homens sábios buscam Jesus. Amém? Você busca o Senhor? Amém? Especialmente pedindo a Ele sabedoria? Amém? Então, o primeiro sinal de alguém que recebe a sabedoria é que ele busca a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele valoriza a pessoa do Senhor Jesus. E ele vai até o Senhor Jesus. Todo que vai até Jesus é um sinal de que já recebeu sabedoria. Amém? Então, sabemos que a arca da aliança é uma figura do Senhor Jesus Cristo. Como eu já falei antes, toda aquela estrutura daquele imóvel, sabe? Que era coberto de ouro. Isso fala da sua divindade. Porque o ouro é um símbolo, um tipo de divindade de Deus. E ele era feito de madeira. De madeira de acássia, que é uma madeira incorruptível. Isso fala da sua humanidade. Depois tem o propiciatório, que é a obra de Cristo na cruz com o sangue derramado. E Deus disse que veria o sangue e não veria o pecado. Certo? E Deus disse, ali falarei contigo. Ali me encontrarei contigo. Onde? No propiciatório. Que é o lugar mais santo. Olha, sabe? Aquele lugar é o lugar mais santo. A arca da aliança estava no lugar santíssimo. E ali no propiciatório é o lugar mais santo ainda. E este lugar de santidade fala de misericórdia. Amém? Então, a graça é a maior santidade que você pode receber e pregar, amigo. Por quê? O propiciatório estava onde? Bem no meio do lugar chamado santo dos santos, ou santíssimo. É a obra do Senhor Jesus Cristo, lá na cruz. Amém? E o ouro e a madeira falam de sua divindade e sua humanidade. E o propiciatório fala da sua obra no calvário. Amém? E o sangue era derramado no propiciatório. E ali Deus disse, eu me encontrarei contigo. Eu falarei contigo. Glória a Deus. E o sinal de que a pessoa recebeu sabedoria, a primeira coisa que faz é que ela busca a presença do Senhor. Amém? Então, bem depois de receber sabedoria, ele buscou a Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus. Amém? A arca da aliança tipifica isso. A realidade é o Senhor Jesus. Então, o sinal hoje de que alguém recebeu sabedoria é que ele está sempre focado em Jesus e então vai até Jesus com qualquer necessidade. Amém? E sempre fala de Jesus. Glória a Deus. É um sinal daquele que recebeu sabedoria. Amém? Glória a Deus. É assim que sabemos. Número dois. Um outro sinal daquele que recebeu sabedoria é que ele se torna mais humilde. Sabe, aqui neste capítulo três é onde ele recebeu sabedoria, no capítulo três. Mas observa agora o capítulo quatro. Eu li o capítulo quatro e não entendia porque de repente ele, no capítulo três, relatava de algo interessante como um jovem buscou ao Senhor e pediu sabedoria. Mas no capítulo quatro fala mais da administração. Porque, olha, o capítulo quatro começa desse jeito. Assim foi Salomão rei sobre todo Israel. E estes eram os príncipes que tinha. Azarias, filho de Zadok, sacerdote. Elioref e Aias, filhos de Sisa, secretários. Jeosafá, filho de Ailu, de cronista. Benaia, filho de Joiada. Sobre o exército, Zadok e Abiatar eram sacerdotes. E Azarias, filho de Natan, sobre os provedores. E a razão por que eu li tudo isso é porque até parece, sabe, que é só uma leitura superficial porque mostra a administração, quem estava no controle do quê, certo? Quem supervisionava cada departamento do seu reino. Mas tem uma razão, um propósito para tudo isso, certo? Nada é insignificante na palavra de Deus. Cada detalhe, cada palavra, cada capítulo, cada verso tem um significado. Amém? E por isso precisamos estudar. Eu lia isso e perguntava por que Deus está falando de administração aqui. Não, Deus me falou que eu estou ainda falando do que acontece com um homem depois que ele recebe a sabedoria. Primeiramente, ele valoriza a pessoa do meu filho. Número dois, ele se torna humilde. E ele então se cerca com pessoas que pode dar para ele o conselho, pode aconselhá-lo com sabedoria. E por isso diz aqui, estes eram os príncipes, verso dois. Azarias, filho de Zadok e sacerdote. Olha, depois de receber sabedoria, ele começou a valorizar e priorizar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém? O adorando. Colocando no centro da sua vida. E número dois, o resultado de receber sabedoria foi que ele se tornou humilde. Olha, acabamos de falar e te mostrar que a sabedoria de Salomão foi maior do que a de todos do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E depois diz que ele era mais sábio do que todos os homens. Do que Etã e todos os demais que eram os homens mais sábios na época do seu pai especialmente. Mas aqui a Bíblia diz que ele era mais sábio do que estes. Então vemos que a sua sabedoria, a sabedoria que Deus deu para ele, era maior do que a sabedoria dos homens do Oriente. Então pense nos homens famosos sábios do Oriente, os homens sábios daquela época. E a Bíblia diz que Salomão era mais sábio do que eles. Mais sábio do que os egípcios. O Egito tipifica o mundo. Toda a sabedoria que você vê neste mundo de hoje, a sabedoria de Salomão que Deus deu para ele, era maior do que essas. Era mais sábio do que todos os homens. Amém? Estes homens aqui, aqui cita os seus nomes, eram os homens mais sábios durante o tempo do seu pai, Davi. E ainda assim, a sua sabedoria era maior e essa sabedoria era algo inédito. Era algo muito superior do que toda a sabedoria encontrada no mundo de alguém que seja sábio. Então amigo, peça a Deus sabedoria. Sabedoria não é inteligência. Pode envolver a inteligência. E muitas vezes é assim. Mas essa sabedoria é a sabedoria que vem de Deus e flui. E você vai ver que isso envolve o Espírito Santo. Quando é cheio do Espírito, você é cheio de sabedoria. E aqui vamos ver que a sabedoria de Salomão era maior. Mas quando ele recebeu essa sabedoria, o próximo capítulo nos mostra que ele se cercou. Pense nisso, ele se cercou de pessoas para darem conselhos para ele. E essas pessoas estavam em posição para dar conselho para ele. A primeira pessoa foi Azarias, o sacerdote. E por que ele precisava de um sacerdote? Ele não tinha contato direto com Deus, afinal Deus apareceu para ele em um sonho diretamente. Deus apareceu para ele e falou com ele diretamente. Por que então um sacerdote? Porque ele era humilde. E isso fala comigo hoje que todos nós precisamos de um pastor, precisamos de líderes. pastores e sabe líderes de célula, pessoas que nós valorizamos e sabemos que essas pessoas ouvem de Deus. Amém? Não que elas estejam em posição de autoridade sobre nós. Não, mas na posição de nos alimentar. Uma posição de responsabilidade debaixo da graça sobre nós. Amém? E elas ouvem de Deus para falarem conosco alguma coisa que precisamos de confirmação. Ou até correção ou advertência para as nossas vidas porque recebem a direção de Deus. E confiamos nelas, especialmente porque ouvem de Deus. E é por isso que elas estão conosco. Amém? E muitas vezes as pessoas acham que são sábias, são inteligentes e não pedem, sabe, nenhum tipo de conselho para ninguém. Amém? Elas somente, sabe, correm diretamente ao encontro do problema e vão ver que todo aquele que é de espírito impaciente, como fala em provérbios, mostra a sua loucura, mostra a sua estutícia. Não tenha pressa, especialmente quanto tomar decisões importantes na vida. O que deve fazer? Sabe, esse problema, sabe, financeiro e um plano que alguém falou para você investir nele. Será que ele é realmente bom? Será que vem de Deus? E você olha então para os seus líderes e pensa o que eles sabem sobre os assuntos financeiros, sobre os problemas financeiros. Será que eles conhecem alguma coisa nessa área? Mas olha, eles estão numa área que cobre todas essas coisas, a de ouvir Deus. Amém? E Deus tem uma palavra para todas essas áreas. Amém? A sabedoria dele é maior do que a de todos. Para todas as áreas. Amém? Podem confirmar, mesmo não tendo conhecimento nessas áreas, eu já vi isso acontecer muitas vezes, de alguém que busca o Senhor e então recebe do Senhor, a palavra precisa para aquele problema. Pessoalmente já vi, falo isso para a glória de Deus. Eu percebi que muitas vezes eu não tenho muito conhecimento e não tenho experiência em muitas áreas que as pessoas vêm a mim para pedir, sabe, conselho, ajuda, naquela área que eles estão preocupados e precisam de um conselho e eu não tenho um tipo de experiência para aquilo, mas Deus me dá uma palavra. E é aquela palavra que dá solução, é aquela palavra que dá vitória. Amigo, você tem que ter líderes espirituais para você, líderes de ministério ou de células, pessoas que são pessoas que vão ouvir Deus por você. E mesmo que não tenha uma palavra naquela hora, você não precisa ter pressa. Toda vez que alguém coloca pressão em você para tomar uma decisão naquele momento, para assinar aquele projeto, ou até mesmo tem muita pressão para fazer algo, pare um pouco e repita. Quem é de espírito impaciente, mostra a sua loucura ou a sua estutícia. Amém? E Deus não age assim. A Bíblia diz que aquele que crê não se apresse. Amém? Relaxa. Amém? Respira. Amém? Tire um tempo para consultar as pessoas que te amam, que Deus colocou ao seu redor. Peça conselho a eles. Peça para eles orarem sobre isso. Especialmente o cônjuge. Amém? Tem pessoas que se embarcam em um investimento. Amém? De finanças ou algo assim, sem consultar o cônjuge. E eu conheço gente assim. De fato, muitos casamentos fracassaram porque tiveram problemas na área de finanças. Não souberam administrar e, sabe? Não se comunicaram em como usar o dinheiro deles. Era deles e não só dele, o dinheiro deles. Ok? E ele investe em algo que achava que a esposa não tinha conhecimento. E eu gosto de falar que o homem às vezes vai para um certo tipo de evento financeiro para ouvir conselhos. Certo? E eles pagam por aquilo. Sabe? Até mesmo 200 dólares para uma conferência, algo assim. E pagam por aquilo para ouvir os mesmos conselhos que a esposa dá de graça na sua casa. Amém? E as esposas talvez não saibam de tudo sobre finanças, dos aspectos financeiros, mas elas têm, sabe? Uma intuição Deus deu para as mulheres. Esse dom especial de intuição. Amém? E é onde Deus fala conosco. Elas são sensíveis e elas podem confirmar algo que Deus está falando no seu espírito. Amém? Por isso Eva estava perto, sabe? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque ela tinha intuição e o diabo sabendo disso começou a conversar com ela. E ela ouviu a voz errada e obedeceu a pessoa errada. Mas o fato é que nada disso muda o fato de que o diabo sabia com quem falar. Amém? Por causa da intuição da mulher que Deus deu para ela. Então fale com a sua esposa para que ela tenha paz antes de você fazer algo. Eu e a Wendy temos esse acordo. Se ela não sente, sabe, paz, eu não faço. Até a minha decisão de não receber mais salário, certo, da igreja, foi algo que eu tive que falar com ela e ela orou. Amém? E então, até ela voltar para mim e falar que estava tudo bem, certo? Eu pude então fazer aquilo que nós tínhamos falado. Temos que andar de acordo. A Bíblia diz como andarão dois juntos se não estiverem de acordo. E, como eu falei, tem homens que querem entrar em alguma aventura de negócios com dinheiro que pertence ao casal. Certo é dinheiro da esposa também. E depois, mais tarde, sabe, e depois tudo aquilo acaba caindo sobre a sua cabeça. Porque não teve lucro e, na verdade, teve prejuízo. Perdeu muito dinheiro. E depois, tem que explicar para a esposa. Isso porque ele foi apressado para ficar rico, sempre procurando uma maneira de ficar rico rápido. Amém? E a Bíblia diz que o que quer enriquecer depressa não sabe que a pobreza advir sobre ele. A Bíblia fala isso. O que quer enriquecer depressa é de olho maligno e não sabe que a pobreza advir sobre ele. Certo? A pobreza virá. Então, você tem que saber disso. Deus não quer que tenhamos pressa de enriquecer? Ou ter pressa na vida, para qualquer coisa, ao tomar decisões. Certo? Tire um tempo. Tire um tempo. Sabe, para ouvir a voz de Deus. Deus fala comigo diretamente. Amigo, já falamos isso em Romanos 10. Que até aquela fé que vem pelo ouvir, ali está falando de ouvir uma pregação. A palavra de Deus, através de um pregador. Amém? Como ouvirão se não há quem pregue? Mas falamos. Podemos ouvir sem um pregador. Deus fala direto comigo. Bem, não de acordo com a Bíblia. A Bíblia diz, como ouvirão se não há quem pregue? Ok? E sabemos que Deus pode falar com todo mundo. E às vezes Ele faz. Certo? Mas é a exceção e não a regra. A regra é que Ele fala diretamente com você por um pregador. Amém? E muitas vezes confirma aquilo que já está no seu espírito. O que Deus falou. Mas o fato é que é bem assim. Deus te dá, sabe, uma sensação lá dentro que tem que ser confirmada. Porque Deus quer você humilde. Deus quer você maleável. Não quer que a soberba venha. Ele vai te dar uma sensação, aquele sentimento intuitivo lá dentro, para que você então busque a confirmação. E Deus vai confirmar para você aquela intuição pela voz de pessoas que, número um, são dele, amém, que tem o Espírito Santo e que te amam, foram colocadas em uma posição de responsabilidade por você. Ok? Então faça assim. E vamos continuar lendo essa passagem que diz, ele também escolheu Eliorefe e Aías, filhos de Cisa, secretários, escribas. Olha, ele escreveu, sabe, mil e cinco canções, sabe? E escreveu também muitos provérbios, e a Bíblia fala milhares, e por que um homem assim precisa de secretários? E os escribas daqueles dias, se continuar lendo, fala de Jeosafá, um cronista. Por que um cronista? Os escribas e cronistas daqueles dias escreviam os eventos que aconteciam, para que mais tarde pudessem falar para o rei e lembrar o rei, especialmente quando estiver velho, o que aconteceu naquele evento. Aprendemos muito com a história, ok? E infelizmente, muitas pessoas que aprendem da história, aprendem a história, que mostra que não aprenderam nada, ok? Quando a história, na verdade, nos mostra que andar por esse caminho já mostrou que é fatal no passado, ok? Então, em vez disso, não aprendemos da história, mas lembre-se, a história é feita da sua história. Amém? Então vá para aquele onde você vai encontrar sabedoria, bem naquele momento que você precisa, e se estiver buscando direção, Deus vai falar contigo. Amém? Você já sente algo que Deus está falando contigo? Confirme com alguém que você confia. Amém? Alguém que também tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo e eles têm o Espírito Santo, então juntos vocês vão orar e pedir ao Senhor. Você vai ter uma confirmação, especialmente na área de grandes decisões na vida. Amém? Quem se assegure de ouvir Deus primeiro. Certo? Jeusafá, o cronista. E olha, outra vez o cronista, naqueles dias, é como hoje, aqueles que gravam. Certo? Gravamos tudo, como as minhas mensagens que eu já falei. E eu falo de mim mesmo, porque eu me conheço muito bem. Amém? Minhas mensagens estão no app Joseph Prince. Está tudo ali. Mensagens de anos. Amém? Milhares de mensagens disponíveis. E por quê? Porque alguém gravou. Amém? Elas foram gravadas. E naqueles dias gravavam manualmente. Amém? A palavra de Deus. O livro de provérbios. Ele tinha um cronista. Amém? E olha, os cronistas e escribas eram para lembrá-lo. Mas por que fazê-lo lembrar? Ele tinha uma mente brilhante. Deus deu para ele sabedoria. A sua memória era praticamente perfeita. Por que alguém tinha que lembrá-lo? É um sinal de alguém que recebeu sabedoria. Certo? Se cercam de conselheiros. Se cercam de pessoas como sacerdotes. Amém? E também se cercam de cronistas para fazê-lo lembrar. Porque não pode menosprezar essas coisas só porque recebeu a sabedoria de Deus. De fato, tudo isso demonstra que a pessoa recebeu a sabedoria. Amém? Glória a Deus. E não só isso. Benai, filho de Joaida, sobre o exército. Certo? Isadok e Abiatar eram sacerdotes. E por que falar de guerra se Deus tinha dado para ele paz em todos os seus termos? E a Bíblia diz, de fato, que Salomão nunca foi para a guerra. O seu reinado foi de paz. Foi uma era dourada de Israel. Certo? Para o seu reino. Ele nunca foi para a guerra. Mas olha, você vai ver que ele tinha benias sobre o seu exército. Porque é sabedoria. Amém? Durante o tempo de paz, tem que ter um exército. Amém? Isso é garantia para a sua paz exterior. Amém? Um sinal para as nações do mundo para não atacarem. Amém? E Benaias sabemos em outros lugares da Bíblia que ele foi um grande guerreiro, especialmente no tempo de Davi. Isadok e Abiatar eram sacerdotes. Agora está no plural. Ele tinha um sacerdote como um pastor. E agora tinha sacerdotes, os líderes espirituais, as pessoas espirituais que Deus colocou na sua vida. Então, amigo, o sinal de alguém que recebeu sabedoria de Deus é se cercar de pessoas que vão cuidar da sua vida. E às vezes é para correção. Algumas palavras que vão falar não serão agradáveis. Por exemplo, em Provérbios diz, pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução. Mas o que guarda a repreensão será honrado. Hoje temos algumas pessoas, sabe, que falam, não corrija-me, eu sei muito bem o que eu estou fazendo, eu não quero te ouvir. E de fato, quanto mais novos, mais acham que sabem o que fazer, especialmente as crianças, e elas creem realmente que sabem o que fazer e nos entristece, porque olhamos para elas e sabemos que tem um caminho melhor, uma melhor forma de fazer aquilo, mas mesmo assim elas querem seguir o seu próprio caminho. E, geralmente, acabam quebrando a cara. É a mesma coisa, até para adultos. Muitas vezes, a repreensão vem e a Bíblia diz, melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. Isso no livro de Provérbios. A repreensão franca é melhor do que alguém que fala que ama secretamente. Não, não deve ser assim. Se você vê alguém que está indo pelo caminho errado, corrija. Isso é alguém que te ama. Amém? Não está interessado no seu dinheiro. Alguém que não está interessado no seu próprio benefício. Mas se importa com você. Se cerque de pessoas assim, que quando vê que você está indo no caminho errado, vão dizer, olha, eu te amo, mas eu tenho que dizer que este não é o caminho. Não é assim que se faz. E olha, muitas vezes nós vemos no aconselhamento, sabe, até famílias se acabarem porque, sabe, o pai, sabe, que está indo pelo caminho errado. Amém? Talvez começou apenas com um flerte e mais tarde acabou adulterando. Tudo porque ninguém falou nada. Quando viu que ele estava flertando, ninguém parou e disse, olha, irmão, o que você está fazendo? Você está falando coisas para uma mulher que não é sua esposa? O que é isso? O que está acontecendo? Eu estou vendo. Amém? Tem que ter pessoas assim na igreja. Pessoas que falam francamente. Amém? Porque elas te amam. Amém? Ou você vê alguém, sabe, que está prestes a investir em um tipo de negócio que não é moral, que não é correto. E já passamos por isso aqui. Eu conheço famílias que se acabaram porque o marido queria se tornar rico rapidamente, pensando que estava num bom negócio, mesmo a esposa não sentindo isso e falando que não. E a Bíblia diz claramente no livro de provérbios, quem a junta com o próprio trabalho aumentará. Amém? Mas não. Eu não quero trabalhar muito. Eu quero ficar rico rápido. Dá para fazer dinheiro com este projeto, esse tipo de negócio. Amigo, a Bíblia diz, bem-aventurado o homem que não anda. Segundo o conselho dos ímpios. Viu que os ímpios têm conselho? Não é que eles não têm conselhos. Mas a Bíblia diz o quê? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Vão te falar como gastar o dinheiro, como investir o seu dinheiro. Mas são pessoas que não têm o Espírito de Deus. E o Espírito não testifica até pessoas crentes que falam isso. Mas você sente que tem algo no Espírito? Confirme com alguém que não tem, sabe, nenhum interesse. Amém? Neste tipo de negócio. Pergunte para alguém que pode ser neutro, que pode orar por você, para juntos confirmarem se isto é de Deus. Alguém que você respeita. Como falamos agora mesmo. Certo? Se cerque de pessoas assim, os líderes de célula, os seus pastores. Amém? Antes de tomar uma decisão. Especialmente a que envolve muito dinheiro. Ou mudança de um lugar, mudança de profissão. Amém? É importante ouvir. Ouvir a sabedoria de Deus neles. Amém? E amigo, não ande no conselho dos ímpios. A Bíblia diz que você deve andar na Palavra de Deus. Amém? E onde está a Palavra de Deus? A Palavra de Deus é a Bíblia. E a Palavra de Deus, que é a Palavra Rema, a Palavra específica, está no seu espírito, no seu coração, que deve ser confirmada por aqueles que Deus colocou sobre a sua vida para te ajudar, para te pastorear. Amém? Glória a Deus. Amém? E a Bíblia diz que o resultado, neste mesmo capítulo que começou, com bem-aventurado o homem que não manda segundo o conselho dos ímpios, termina dizendo, tudo aquilo que fizer prosperará. Então não mande segundo o conselho dos ímpios, mas medite na Palavra de Deus. Amém? De dia e de noite. E você vai prosperar. As suas folhas não caem. E tudo o que fizer prosperará. Amém? E a sabedoria que estamos falando aqui é a sabedoria de Deus, meu amigo. É a sabedoria de Deus. Lembra de José? A Bíblia nos mostra que quando José era um escravo no Egito, e ele foi lançado no calabouço, por causa de uma acusação falsa e na prisão, ele interpretou o sonho do copeiro, e ele disse para o copeiro quando fosse liberado, para não se esquecer dele. Certo? Ainda estou na prisão, e por favor fale com alguém sobre a minha vida para que eu saia deste lugar, porque eu fui condenado, sabe? Por uma mentira. E aquele copeiro do rei se esqueceu de José. Mas Deus não se esqueceu dele. Glória a Deus. Deus não se esquece de você. Amém? E a Bíblia diz que no final de quase dois anos, Faraó teve um sonho. Ele teve dois sonhos numa noite. No primeiro sonho, ele viu, sabe, sete vacas que tinham boa aparência e eram fortes. Vacas gordas. Vacas saudáveis. E então, a Bíblia diz que essas vacas saíram do rio, certo? E eram saudáveis, gordas. E de repente, e outras sete vacas saíram que eram feias e eram magras. E estavam tão feias. E essas, sabe, vacas bem magras comeram as vacas gordas. Ok? Sabe, sonhos são geralmente simbólicos e não fazem nenhum sentido. Ok? E ele dormiu de novo. E depois, ele teve um outro sonho. E desta vez, ele sonhou com sete espigas de milho, de grão, certo? E de um galho saíram, então, sete espigas. E as sete espigas estavam cheias. Estavam cheias, sabe, de grão. Amém? Todas elas cheias. Então, era sinal de uma colheita saudável. E depois, ele viu outras sete, sabe, espigas feias, secas. Ele viu sete espigas que estavam secas, queimadas pelo vento, a Bíblia diz. Então, essas sete, sabe, espigas, sabe, queimadas, comeram as espigas cheias. E ele dormiu. E depois pensou, quando acordou, que sonhos foram esses? E você vai ver que o copeiro, que José interpretou seu sonho, foi chamado. E quando ele estava diante de faraó, sabe, ele disse, a culpa é minha porque eu não mencionei isso antes, mas tem um jovem hebreu que, sabe, interpretou meu sonho corretamente. E tudo aconteceu. Então, tiraram José da prisão. E José ouviu aquele sonho. E José disse o seguinte. E que o sonho foi repetido duas vezes a faraó. É porque esta coisa é determinada por Deus. E Deus se apressa em fazê-la. Sabe, eu tenho algo especial que, durante os anos, por causa dos meus sonhos, e nem todos são de Deus, a maioria não é, ok? Mas algumas vezes, Deus tem me dado sonhos. E, se é um sonho de Deus, geralmente, eu sonho duas vezes. Certo sonho foi repetido duas vezes a faraó. José disse, é porque esta coisa é determinada por Deus. E Deus se apressa em fazê-la. Portanto, o faraó previne-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Você se lembra que José, mais cedo na sua vida, teve um sonho de Deus, mas não foi capaz de interpretá-lo. Muitas vezes, nós temos também um sonho ou uma profecia, ou algo que Deus falou conosco e não somos capazes de interpretar, e aquilo não faz nenhum sentido, e não conseguimos, então, entender. Então, como entender isso? Tem uma diferença. Até o rei Nabucodonosor, que tinha o império mais poderoso da época, certo? O rei da Babilônia. Ele teve um sonho de Deus, mas não foi capaz de interpretar. Ele teve que chamar, sabe, Daniel, para interpretar o sonho. Sabe, o homem de Deus para interpretar aquele sonho. Então, a habilidade para interpretar é algo de Deus. Isso vem de Deus. Para ter um sonho, isso é para qualquer homem. Não precisa ter o Espírito de Deus. Só precisa ter, sabe, aquele sonho, mas não vai ser capaz de interpretar o sonho. Tem uma diferença. Uma certa vez, José não foi capaz de interpretar o sonho que ele teve. Ele não pôde interpretá-lo, e então, ele só falou para os irmãos, vocês se prostraram diante de mim, mas não foi capaz de interpretá-lo. Ok? Mas mais tarde, ele foi capaz de interpretá-los. Qual foi a diferença? A diferença foi essa. A habilidade de interpretar foi depois que ele falou não para a mulher de Potifar, quando ela tentou seduzi-lo, certo? Ele disse não. E tem algo especial aqui, tem algo sobre, sabe, sobre caminhar com Deus sem cometer pecado. A Bíblia diz, por exemplo, que quem comete adultério destrói a sua alma, certo? A sua alma aqui não é somente, sabe, a sua vida, mas também pode ser alma, mas a alma também é a dimensão da mente e das emoções. Quanto mais ceder às tentações da carne, vendo pornografia ou cometendo adultério ou algo assim, escute bem isso, você não vai pensar direito, você não é capaz de tomar boas decisões. Mas eu vejo, às vezes, pessoas que se envolvem nas tentações da carne, se tornam mais e mais, sabe, ignorantes, se tornam mais e mais sem inteligência. Eu posso falar até mesmo estúpido. Ok? A Bíblia diz que é estupidez fazer isso. Quem faz essas coisas, sabe, destrói a sua alma. A sua alma estava bem, mas ele a destruiu. Então a habilidade, ouça, a habilidade para interpretar. Qualquer um pode ter um sonho de Deus. Deus pode dar um sonho até para o descrente. Mas olha, a habilidade para interpretar é somente para aqueles que andam com Deus. Amém? Então vemos que José disse não para as tentações da carne. Amém? E depois disso ele foi capaz de interpretar, mesmo na prisão. Certo? E tudo aconteceu. É importante para nós sabermos disso, saber essa verdade. E aqui nós vamos ver então que José falou daqueles dois sonhos que na verdade eram um só. Falou para faraó e disse que significava que aquelas vacas gordas e também as espigas cheias de grão, sabe, significavam sete anos de fartura. Certos sete anos de fartura, colheita seria com abundância, anos de boas colheitas. E olha, seriam sete anos de somente ondas após ondas de grandes colheitas. Depois disso vieram certos sete vacas magras e feias que comeram as gordas, quer dizer, seriam sete anos de fome. Agora mesmo, profeticamente falando, estamos na fome. Tem uma recessão que é global. Então é uma fome. Mas Deus tem sabedoria para isso. E a fome naquela época seria tanta que todos os sete anos de abundância seriam esquecidos. Mas Deus nunca vai dar um sonho sem dar a sabedoria para nos ajudar. E Deus deu sabedoria para quem? No caso de Nabucodonosor, Deus não deu para ele, mas deu para o seu servo, Daniel, o homem de Deus. Amém? Deus deu a ele sabedoria e ele foi capaz de interpretar o sonho e preparar, sabe, o rei Nabucodonosor para aquilo que viria. Ok? De fato, até para estabelecer a sua identidade. Como alguém que Deus levantou para aquela época que era a época que Daniel vivia e ele soube o que fazer. Ok? Então, toda vez que Deus dá um sonho para um descrente, somente um crente, um homem cheio do Espírito Santo pode interpretar. E isso estabelece uma conexão. E sabemos também que na época de fome o povo de Deus sempre se levanta. Porque Deus nos dá a sabedoria e a palavra para aquele momento, para aquele tempo. Isso aconteceu também quando José deu a interpretação para Faraó. José disse, previna-se. Certo? Faraó, faça isso. De certa forma, José não estava se recomendando, mas ele estava. Certo? Ele disse, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra e tome a quinta parte da terra do Egito nos sete anos de fartura, que seria 20% da colheita. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vem e amontou em trigo. Ok? Então, aqui a sabedoria foi Faraó escolher um homem entendido e sábio e o pôr sobre a terra do Egito. Olha, José não disse, eu estou me recomendando para isso, ok? Eu sou este homem. Não. Ele disse, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio. E agora, Faraó, então faça isso. Se assegure que durante os sete anos de fartura, você separe de toda a colheita dos sete anos 20%. Separe 20%. Viva do resto, amém? Venda o resto. Mas armazene os 20%. E foi isso que José falou para Faraó. Procure um homem entendido e sábio para fazer tudo isso. Olhe agora para a resposta de Faraó. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos, acharíamos um homem como este em que haja o Espírito de Deus? Perceba? Um homem entendido e sábio. E aqui Faraó fala outra coisa, certo? E isso é profético porque ele discerniu muito bem dizendo, acharíamos um homem como este, apontando para José, em quem haja o Espírito de Deus? Isso mostra que um homem entendido e sábio é um homem em quem está o Espírito de Deus. Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. E ainda disse, tu estará sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Uau! Bem antes de tudo isso, José tinha sido tirado da prisão e é agora o homem mais poderoso depois de Faraó. Ok? Faraó disse, somente no trono eu serei maior do que tu. Ele disse que ele seria o número dois de todo o império. Daquele reino e o reino do Egípcio era o reino mais poderoso naquela época. Com a sabedoria de Deus, ele foi exaltado. E amigo, você vai ver que a sabedoria de Deus também vai te levar para lugares de promoção. E não estou falando somente para você se orgulhar para se exaltar, algo assim. Porque precisamos orar não somente por um trabalho, mas por uma posição. Uma posição de influência para impactarmos muitas vidas para o Senhor Jesus. Amém? Não peça só um trabalho, não peça só algo que somente vai te fazer sobreviver. Mas ore para que você sirva de influência para muitas pessoas. José mais tarde falou para os irmãos que Deus o tinha enviado para salvar muitas pessoas. Amém? Para salvar muitas vidas. Amém? Ele percebeu que a sua vocação era maior do que somente um trabalho. Amigo, isso é para você e eu também, mas quero te mostrar mais uma coisa para terminarmos. José recomendou um homem que era entendido e sábio. Foi o que ele falou para Faraó. Olha, Faraó disse, bem, quem seria melhor do que você? Um homem que tem o Espírito de Deus, um homem entendido e sábio. E ele foi então promovido. Olha, esta palavra entendido no hebraico é a palavra Bim. E a palavra sábio é a palavra Hakam. E por que eu estou falando isso? Porque é muito interessante que esta palavra Bim também foi usada na oração de Sábio Salomão. Para que eu discirna, ok? Lá também é Bim. É a mesma no hebraico. Para que eu discirna. Discernimento. Sábio. Hakam. Hakam. Mas saiba também que existe uma tradução do Antigo Testamento para o grego. O Antigo Testamento está no hebraico, no original hebraico. E o Novo Testamento foi escrito no grego. Certo? Mas tem uma tradução do Antigo Testamento para o grego. Que é a versão Septuaginta. Se olhar para a Septuaginta, onde diz um homem entendido e sábio, A palavra Bim para entendido é a palavra Fronimos. Fronimos. E a palavra Hakam para sábio é a palavra Sunetos. Olha, Fronimos é interessante porque Fronimos quer dizer alguém que é muito certo, sabe no discernimento. Alguém que tem um bom discernimento. Alguém que conhece a verdadeira natureza das coisas. e é uma pessoa muito observadora, uma pessoa que é reconhecida pela sua prudência e é capaz de ver coisas antes que aconteçam. Ele tem discernimento. Fronimos. Uma palavra interessante. E Hakam, sabe? O Hakam no hebraico, no grego é Sunetos. Sunetos quer dizer, literalmente, alguém que é capaz de pegar dois e dois e juntar tudo aquilo para encontrar uma solução. Amém? E ele é capaz de somar dois mais dois e concluir. E isso foi o que Salomão tinha também quando aquelas mulheres foram a ele, certo? Dizendo que aquele bebê vivo era dela. Ele foi capaz de juntar tudo aquilo e descobrir a resposta certa. Descobrir a mãe de verdade. E aqui, essa palavra Sunetos é interessante porque encontramos essa palavra que está aqui como um adjetivo, Sunetos. Mas na sua forma verbal, encontramos aqui em Josué 1.8. E Josué 1.8, mais uma vez, como Salomão, Sabe, Josué estava prestes a assumir uma grande posição. Moisés tinha morrido. Ele tinha passado para o Senhor. E ele estava para assumir o lugar de Moisés. E qualquer um se intimidaria com isso. Mas a primeira instrução que Deus dá para ele foi essa. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. E esse, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, quer dizer o quê? É sussurrar. Memorize e sussurre. Medita nele de dia e de noite. E meditar é a palavra. Hagaki é sussurrar. Sabe quando você está falando consigo mesmo? Você está planejando algo e fala consigo mesmo, certo? Essa é a forma de Deus de meditar. Amém? Meditação não é esvaziar a mente. Meditar é encher a mente com a palavra de Deus. Com substância. Amém? De poder. Com substância da graça. Amém? Você medita naquilo. De dia e de noite. E Deus disse que o resultado seria. Então, farás prosperar o teu caminho. E serás bem-sucedido. E essa palavra, bem-sucedido, é a palavra no hebraico sakal. Mas no grego, é a palavra suneme. E olha, parece com sunetos, porque vem da mesma palavra. Sunetos é no adjetivo, e suneme é um verbo. Ou seja, quando você medita na palavra de dia e de noite, você vai fazer o seu caminho prosperar, e você será bem-sucedido. Suneme. E como conquistar suneme? Assim como José, sabe ele tinha suneme ou sunetos. Amém? Saber resolver tudo. Ele tinha discernimento. Ele foi capaz de literalmente colocar os dois sonhos como um e foi capaz de ver a resposta. Isso vem de sunetos. É um dos rios da sabedoria divina que Deus libera na sua vida. Quando você tem sunetos. Sunetos, outra vez, é o adjetivo e o verbo. No grego, é suneme. Suneme, bem-sucedido, ou sakal. É uma palavra interessante, sakal. Porque diz que Davi se comportava de uma forma sakal. Quando diz que Davi se conduzia com prudência, certo? Ali é sakal. Amém, suneme. Glória a Deus. Amém. Como ter suneme na sua vida? Como ter este sakal na sua vida? Como ter essa sabedoria de juntar as coisas? Quando muitos não conseguem reconciliar isso e ver a solução? Deus disse que é meditando na sua palavra de dia e de noite. Outra forma de meditar, é lógico, é você ouvir mensagens. Amém? De dia e de noite. Sabe, o diabo está te bombardeando com pensamentos de depressão, pensamentos negativos e de escuridão. Durante o dia inteiro você não se sente bem. Essa doença vai te matar. Aconteceu isso com fulano, aconteceu isso com beltrano. E você não guarda a sua mente. Como fazer isso se ele te bombardeia 24 horas, ok? Por dia, toda semana, ok? Escute bem isso. É hora de você meditar na palavra, ouvir a palavra de Deus, de dia e de noite. E quando não ouvir a palavra de Deus, medite naquilo que você ouviu. Medite na palavra, sussurre bem baixinho. Porque o diabo não é justo. Ele te bombardeia durante o dia e a noite. Então você precisa meditar de dia e de noite, na palavra. E este é um dos maiores prazeres para a minha vida. E eu faço isso já por muitos anos. Eu pego um verso para meditar. Sabe quando você acorda no meio da noite? E não importa se é porque eu comi a comida errada, ou muito café, ou o diabo está tentando perturbar o meu sono. Mas se eu acordo à noite, uma das coisas que eu faço é sempre meditar. Eu medito na palavra ou oro no Espírito. Eu não fico ali preocupado porque eu não dormi direito, o que vai acontecer no dia seguinte. Sabe? Muitas vezes durante o período mais escuro da noite, você vai ter pensamentos muito esquisitos, pensamentos terríveis. Como as trevas ao seu redor. Mas, amigo, é nessa hora que você tem que meditar na palavra de Deus. Fazer com que sua mente se foque na palavra e comece a sussurrar. Amém? Sussurrar ajuda a controlar sua mente para focar em algo. As pessoas não sabem mais focar em algo. Tem tanta distração ao seu redor. E meditar na palavra vai te dar foco. Coloque o foco num verso ou então naquela palavra. Amém? Vai te ajudar na concentração, que é uma chave para o sucesso na vida. E é o que está faltando na geração de hoje, nas pessoas de hoje, porque estão tão ocupadas, indo para todos os lados, por causa das muitas distrações lá fora. E, amigo, a meditação vai te dar o quê? Tsunemi. Amém? A habilidade de, sabe, colocar tudo junto e ver a sabedoria de Deus naquilo. É um dos ramos da sabedoria de Deus. Quero terminar com isso. Você vai fazer o seu caminho prosperar. Saliak. Amém? No hebraico é a palavra Saliak. Mas, olha, aqui no grego, a palavra é Eudoou. Essa palavra foi usada em 3 João 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Certo? A expressão vai bem é a palavra Eudoou. Ok? É a mesma palavra que no hebraico é Saliak. E é interessante que essa palavra Saliak é usada também quando, no Antigo Testamento, quando fala que o Espírito de Deus veio sobre Sansão e Sansão fez tudo aquilo. O Espírito de Deus veio sobre Sansão outra vez e ele fez aquilo e aquele outro. Certo? A palavra ali, o Espírito veio sobre Sansão, está assim. O Espírito de Deus Saliak sobre Sansão. Mais tarde, o Espírito de Deus Saliak sobre Saul. Também para Davi, quando Davi foi ungido pelo profeta Samuel. A Bíblia diz, o Espírito do Senhor veio sobre Davi. A expressão veio sobre Davi é a expressão, o Espírito do Senhor. Saliak, Davi. O que quer dizer isso? Sucesso e o Espírito Santo estão juntos. Seja qual for a área da sua vida que você quer ter sucesso, você quer ter prosperidade. Amém? Confia no Espírito Santo que ele te leva lá. Amém? O Espírito Santo, quando vem sobre você, é Saliak-ando. Ok? Saliak-ando no hebraico. Certo? Saliak. Ele vai Saliak. Ele vai te prosperar. Amém? Seja no casamento, nos relacionamentos, com seus amigos e colegas, pessoas ao seu redor. Ele vai Saliak esses relacionamentos. Amém? Ele vai Saliak o seu relacionamento com os filhos. Ele vai Saliak a sua vida de negócios. Ele vai Saliak todas as áreas da sua vida. Especialmente, amém, na área da alma. Porque quando a sua alma prospera, assim, você vai ter saúde e vai prosperar exteriormente. É o que Terceira João 2 fala. Amém? E eu oro em nome de Jesus. Que você se torne um homem entendido e sábio. Que você se torne aquele homem que tem Hakam, ou tem Elbin, ou então, no grego, que é Sunetos. E também aquele, sabe, que tem Frônimos. Amém? Alguém que tenha entendimento e seja sábio. Alguém capaz de fluir com o que Deus está fazendo naquele problema. E lembre-se que quando Deus dá um sonho, Deus dá uma profecia, algo assim, é para prosperar o seu povo. Amém? Tem um verso na Bíblia, no livro de Esdras, que diz que o povo de Deus prosperava pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias. Deus levantou esses profetas, amém, e profetizaram como hoje ouvir uma mensagem pregada a você, amém, que te faz prosperar, que vai te saliaque, amém, como o povo de Deus prosperou por causa da profecia daqueles profetas daqueles dias, amém. Eu oro para que você seja um homem entendido e sábio, um homem que prospera em todos os seus caminhos. Algo interessante na palavra prosperar também, é que no grego, fala, na verdade, de uma jornada de sucesso. E isso nos mostra que a prosperidade ou o sucesso, amém, não está no final, mas sim na jornada, amém. Enquanto caminha para o final, amém, você prospera nos seus caminhos. Glória a Deus. Então, amigo, peça a Deus sabedoria em todo o caminho, em toda a decisão, peça a Deus sabedoria. Eu peço a Deus sabedoria todo dia, porque todo dia eu preciso disso, eu sinto falta, amém. Eu preciso de Deus, eu preciso da sua sabedoria diariamente, amém. Que você possa também se encontrar todo dia neste lugar, um lugar de humildade, de ser ensinável, pedindo a Deus sabedoria, amém. Deus deseja te dar mais sabedoria do que você quer receber. E número dois, certo? Depois que você sabe que você valoriza a pessoa de Jesus, de repente você vê, meu Deus, Jesus está em toda a Bíblia, então eu quero amá-lo mais, adorá-lo mais, quero conhecê-lo mais. Isso é sinal de que você recebeu sabedoria. De repente, Jesus é o centro da sua vida. Toda mensagem que você ouve, você quer ouvir Jesus naquela mensagem, amém. E também o outro resultado de saber que você recebeu sabedoria é este. De repente, você quer ouvir conselhos, conselhos de pessoas que são espirituais, pessoas que estão fluindo com Deus, amém. Especialmente os líderes na sua igreja local, amém. Você começa a ouvir, você começa a consultá-lo, se Deus te direcionou, se é de Deus, amém. Você vai perguntar para eles, vai ouvir a mesma coisa. Vai ser uma palavra de confirmação, amém. E você se cerca de pessoas que pensam como você, pessoas que têm o Espírito Santo como você tem. E você vai consultá-los, especialmente na área de grandes decisões da sua vida, amém. Que eles possam orar com você, como no livro de Atos, a Bíblia diz muitas vezes. E soltos eles foram para os seus. Eles foram para os seus. Eles se reuniram e unânimes levantaram a voz. Percebeu a unidade, a unidade na igreja primitiva? Assim operavam com sabedoria e grande graça havia sobre todos. E com grande poder falavam da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço por todos que estão ouvindo essa mensagem agora. Eu oro, Deus, Pai, para que Tu levantes homens e mulheres de entendimento durante essa mensagem. Eu oro para que o Senhor levante, em nome de Jesus, uma geração inteira de José, de Daniel e Salomão também. Com um final feliz, Pai. Aleluia. Amém. Glória a Deus. E eu oro, Pai, para que o Senhor os encha com a Tua racam, com o Teu bin e com o Teu fronimos e com o Teu sunetos, Pai. Eu oro para que o Senhor os encha com toda a sabedoria, para que possam operar, não com sabedoria carnal e também não com a lógica humana, mas com a sabedoria de Deus. Eu oro para que o Senhor os faça prosperar em todas as áreas da vida e que a vida deles possa ser transformada quando receberem sabedoria, Pai. E eles possam continuar caminhando contigo e continuem nessa sabedoria, não como Salomão fez, Senhor, mas como Jesus fez, Senhor. No final da sua vida, o autor e consumador da nossa fé. E prospere o seu caminho. Prospere essa jornada até vermos o Senhor Jesus face a face. Em nome de Jesus eu peço. Amém.